Bem, a nossa reportagem aqui da Rádio da Joa, eu estou aqui na comunidade do Barcontes, uma comunidade do interior. Eu estou aqui ao lado do aluno Alisson Barabasch, ele que está participando da Olimpíada da Língua Portuguesa. Como é que, e acabou sendo premiado, vai representar o Paraná para o Dantópolis lá em Brasília. Alisson, como que você viu então esse teu texto ser selecionado e está em esse tema como um dos melhores do Brasil hoje? Ah, eu não esperava que o meu texto fosse selecionado. Eu escrevi ele com o intuito só de ter escrito para a escola, mas depois que foi selecionado para a fase municipal e passou, eu não esperava também que fosse passar na fase regional. E como é que foi essa escolha desse tema? Qual o tema que você optou por trabalhar? Ah, bom, o tema era a construção das PCHS no Rio dos Patos. Bom, o tema é que nós estávamos discutindo na sala, cada um o que ia falar. Alguns fizeram sobre as estradas, alguns sobre a plantação de fumo, também é uma questão polêmica aqui. E nós, eu com o meu colega, nós escolhemos esse tema por causa que era muito polêmico. Quem quer ser outro colega teu que acabou te ajudando? Ele vai junto também para Brasília ou vai ficar por aí ou só vai você? Não, ele vai ficar por aí. É Felipe Augusto Dier. E agora, já está, como eu disse, preparado aí para conhecer Brasília, tudo com o que você vê agora. E torcer, né, que seu trabalho seja um dos premiados também. Ah, eu estou ansioso para ir agora, só esperando mesmo. Muito bem, esse foi então o Alisson Baralach, aqui da Escola do Marcontes, para a Rádio Najuá, repórter Helio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.